do... Mas a gente já fez duas letrinhas aí que fizeram um dia sempre, um dia mais, e algumas pessoas que acham que são as coisas que não tem. Olá, tudo bem? Como estão todos? Eu sou Adriane Azevedo, estamos aqui para mais um bate-papo, uma aula online sobre teatro. Aqui no canal do Sindibancários, que é o nosso assunto de todas as segundas-feiras, às seis da tarde. Nós falamos aqui sobre vários assuntos, na semana passada eu contei, retrasada aliás, contei a lenda do negrinho do pastoreio. Semana passada continuei falando sobre bonecos, mas um dos nossos assuntos aqui no canal do teatro, nas aulas de teatro, é a história do teatro. Então eu já contei para vocês o início da história do teatro lá na Grécia, já contei até uma tragédia aqui às bacantes. Quem quiser é só procurar nas outras aulas que vocês vão achar. E eu prometi que a gente continuaria um pouco, a gente vai indo nessa história do teatro, dentre os outros assuntos que a gente vai falando. E então o que aconteceu depois do teatro grego, o que acontece na sequência? A história da arte não é separada da história, não é, da história em si, dos acontecimentos cronológicos da nossa história. Então, todo mundo sabe que depois dos gregos vieram os romanos. E os romanos, eles valorizavam muito os gregos. Então, eles simplesmente continuaram com aquele teatro que os gregos tinham iniciado, aquela questão das tragédias, das comédias. Claro que não, talvez, com aquela qualidade que os gregos tinham, mas eles não inovaram muito. Eles, mais ou menos, seguiram com aquilo, com o que eles vivenciaram, com o que eles viram dos gregos. Depois, vocês sabem, do Império Romano, que dominou uma boa parte do mundo, houveram as invasões bárbaras e o Império Romano foi praticamente destruído. E daí vieram, veio uma época de trevas, segundo a história geral, a época da Idade Média, a época medieval. O que aconteceu com o teatro na Idade Média? O teatro praticamente sumiu no início da Idade Média, mas logo ele vai aparecer de novo. E como ele vai aparecer de novo? Ele vai aparecer novamente dentro da religião. Por quê? Porque nessa época, a religião cristã, não é? Ela dominou. Tanto que as igrejas eram os centros de toda a vida. A igreja católica, a igreja cristã católica, ela começou a dominar o conhecimento e uma série de outras questões. Então, ela centra nesse momento toda a parte humana, de convivência, de espiritualidade. E dentro dos feudos, você sabe que na Idade Média existiam os castelos. E esses castelos eram o centro da vida desses habitantes aí dessa época medieval. No castelo, em volta do castelo, então, orbitavam todas as pessoas que, desde os mais nobres, os habitantes do castelo, até os mais humildes, os empregados e etc e tal. Depois, com o tempo, não é? Vai se formando com as feiras livres que existiam, para que as pessoas pudessem comprar algumas coisas. Vão se formando as cidades, na época chamada de burgos, não é? Vão se formando os burgos, mas sempre tendo como centro a igreja. E como é que o teatro vai se formar dentro da igreja? Agora, nas missas, é assim que o teatro vai se formar dentro da igreja. Porque na missa, para dar mais, não é? Deixar a missa um pouco mais variada, não é? Para atrair os fiéis, os padres começam a fazer uma pequena encenação de alguma passagem bíblica dentro da igreja. Se chamavam os tropos. Tropo. T-R-O-P-O. Era uma pequena encenaçãozinha dentro da igreja. E normalmente abordavam uma passagem bíblica. E para que os fiéis compreendessem melhor, então se fazia uma pequena representação. Logo, essa pequena representação começou a ser quase que a coisa mais importante da missa. Porque as pessoas iam para assistir aquela pequena representação. E logo essa pequena representação começou a ter elementos um pouco mais profanos. E logo, logo os padres mandaram o teatro para fora da igreja. Porque começou a ter cenas um pouco mais profanas, como eu falei. Um pouco mais retratando a vida humana e não a vida bíblica. Não o que dizia na bíblia. Então, por exemplo, tinha uma cena de mercado. Em que as pessoas simulavam essa feira no burgo. E então nessa cena de mercado já começou a aparecer elementos profanos. E os padres, obviamente, não gostaram. Ou começaram a ver que as pessoas se interessavam mais por essa cena do que pela missa. E então eles logo mandaram o teatro para fora da igreja. E muitas vezes então ele era encenado na porta da igreja. Até hoje as nossas igrejas tem realmente uma parte antes da entrada que parece um teatro, um palco. Muitas igrejas nossas, se vocês prestarem atenção, muitas que tem escadaria. Depois da escadaria tem uma espécie de platô, assim, que poderia servir de palco, não é? Então, isso é para lá que foi o teatro nessa época. Foi essa espécie de átrio ali que existia um pouco antes da porta da igreja. E o que eles encenavam? Depois então desse tropo foram se especializando e as peças foram aumentando quando saíram de dentro da igreja. E então dentro da Idade Média eles vão se dividir em três encenações específicas. que serão os mistérios, os milagres e as moralidades. Então, o que eram os mistérios? O que eram os milagres e o que eram as moralidades? Os milagres, eles tratavam, como o nome diz, dos milagres, das coisas que aconteceram nas vidas dos santos e de Nossa Senhora. Eles tratavam, então, da vida dos santos, dos acontecimentos com Nossa Senhora, quando Nossa Senhora apareceu e quando Nossa Senhora fez alguns milagres, quando os santos fizeram alguns milagres para que se tornassem santos. Então, eles contavam mais ou menos a vida dos santos, né? O que aconteceu com cada santo para que ele chegasse até lá. Então, a vida de cada santo era representada nesses milagres. Eram cenas menores, pequenas, com menos atores, que representavam, então, um pedaço da vida desses santos. Depois, os mistérios, que era a segunda forma de encenação, tratavam dos temas bíblicos. Então, eles eram encenações maiores e que juntavam muitos figurantes, eram encenações um pouco mais elaboradas. E no início, até depois que saíram ali da frente da igreja, os mistérios até foram montados em carroções. Então, o público ficava parado e os carroções com as cenas iam passando. Foi uma outra forma que se encontrou na Idade Média para fazer essas encenações. Depois, claro, aí tudo foi se modificando. Mas, a princípio, então, esses mistérios tratavam dos temas bíblicos. Não é dos grandes temas bíblicos, como a morte e a ressurreição de Cristo, o nascimento de Cristo. Todas essas passagens bíblicas que a gente conhece e já viu encenações. A paixão de Cristo, os doze passos da paixão. Então, a gente conhece, para quem conhece a história bíblica, sabe bem que essas passagens maiores da história bíblica envolvem uma série de personagens. Então, eles encenavam esses mistérios. E, por final, tinham as moralidades. As moralidades eram um pouco mais profanas, essas encenações das moralidades. Por quê? Porque as moralidades, elas não eram exatamente religiosas. Porém, elas tratavam das questões éticas. Os personagens eram a virtude, o poder, a sabedoria, a religiosidade. Os personagens eram as emoções, as qualidades personificadas, para que se pudesse dizer, então, a forma que o ser humano tinha que agir. Era como um código de conduta moral e do que acontecia e o que deixava de acontecer e o que se deveria fazer e como se deveria agir. Era um pouco, então, um código de conduta, de conduta ética, onde as qualidades e os defeitos eram personificados em personagens. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que eram essas moralidades, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas, antes, eu vou dizer para vocês que um dos maiores expoentes dessa forma de encenação foi Gil Vicente, um português. E ele é autor dos famosos autos, o alto de Inês Pereira, o alto da Lusitânia. Então, ele criou esses autos que, até hoje, chegaram até nós. Gil Vicente foi um dramaturgo português e que os escritos dele chegaram até nós e que todo mundo estuda. Então, ele é um expoente dessa época do teatro medieval. Gil Vicente. Quando das encenações, então, das moralidades e dos mistérios e também dos milagres foram evoluindo, saíram ali daquela frente da igreja, foram para aqueles carroções e depois foram realmente para um palco. Um palco que era dividido em vários palcos menores ou em várias cenas menores em que, normalmente, tinha a porta do céu e a porta do inferno. E, no meio, então, há a cidade onde o ser humano se movimentava. Porque, como a gente entendeu, tudo girava em torno dessa fé, dessa crença em que o homem bom vai para o céu, o homem mau vai para o inferno, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Tudo girava em torno disso. Então, por isso, as moralidades tinham essa característica de personificar as virtudes e os defeitos. Então, os personagens eram a fé, eram a morte, entende? Eram personagens alegóricos. E existem autos ou personagens que apareciam em vários autos e que eram, obviamente, alegóricos, que se chamavam Todo Mundo e Ninguém. Todo Mundo era sempre o rico, não é? Era sempre a maioria das pessoas, porque todo mundo buscava dinheiro, Todo Mundo queria os prazeres mundanos, esse personagem Todo Mundo. E o outro personagem é o Ninguém, ele representa quase ninguém na população, que era ninguém que era a virtude, ninguém que era o trabalho, ninguém que era o esforço, ninguém quer sofrer para ter o que quer. Todo Mundo, o outro personagem, não é? Todo Mundo quer que a riqueza venha de forma rápida e leve, todo Mundo quer uma vida boa, todo Mundo quer ter dinheiro, todo Mundo quer ter a felicidade. Então, era mais ou menos uma alegoria, né? Do que acontece, não muito diferente do que acontece hoje em dia, onde acontece em todas as civilizações. Todo Mundo quer se dar bem, ninguém quer se dar mal. Então, esses dois personagens, Todo Mundo e Ninguém, eles serviam para várias alegorias, não é? E dentro do Alto da Lusitânia, de Gil Vicente, que é uma história que conta a história de um casal, um casamento, suas peripécias. E dentro do casamento, dois diabos vão assistir o casamento e eles, então, ouvem a conversa dos dois personagens, Todo Mundo e Ninguém, e eles tiram as conclusões deles, que são essas que eu falei para vocês. Porque eles ouvem o personagem e todo mundo dizer, Ah, nesse mundo, todo mundo quer dinheiro. Eu, todo mundo, só quero dinheiro, só quero a felicidade. E o Ninguém dizendo, é, eu só quero a virtude, eu só quero ajudar. Então, os dois diabos chegam à conclusão, Todo mundo quer dinheiro e ninguém quer ajudar. Todo mundo quer dinheiro e ninguém quer trabalhar para isso, entende? Então, era essa brincadeira que eles faziam. Todo mundo só pensa na felicidade e ninguém quer só a virtude. Era mais ou menos isso que eles queriam dizer. Então, esse era o teatro medieval, o teatro que acontecia na Idade Média. Os mistérios, os milagres e as moralidades. Espero que vocês tenham entendido, então, essa transição, depois do teatro grego para o teatro romano e para o teatro medieval. Lembrando, não é, que lá na Idade Média, então, com essa força da religião católica, então, novamente, o teatro segue ligado à religião. Por quê? Porque o teatro, ele também prevê um ritual. Então, por isso, ele se aproxima da religião, lá no início, com os gregos, que é um culto em homenagem à Dionísio. E depois, aqui, ele se aproxima dentro da igreja, iniciando com uma pequena encenação dentro da igreja, normalmente na missa de Páscoa. Então, que se fazia uma pequena encenação da hora em que Jesus ressuscita, que as mulheres perguntam, encontram Jesus. Então, ali começou essa encenação que depois vai para fora da igreja e se transformam nessas três modalidades, que são os mistérios, que falam sobre os grandes acontecimentos bíblicos, os milagres, que falam sobre a vida dos santos e de Nossa Senhora, e as moralidades, que trabalham com as alegorias, não é, da moral e da ética humanas. Então, esse foi o Teatro Medieval. Eu espero que vocês tenham gostado e desejo que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Vamos aguentar um pouco mais a nossa quarentena. Vamos nos cuidar. Não esqueçam sempre da máscara, do álcool gel e de higienizar todas as coisas que nós trazemos para dentro de casa. Tenham uma boa semana. Fiquem todos bem. Tchau. Tchau.